Osss, meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou falar sobre as diferenças entre os golpes de Karatê nas competições, dentro de academia ou para nocautear. Na gélise do Karatê, nas lutas por pontos, você tem que ter controle quando ataca a região do rosto, o jodan, não pode bater para quebrar o nariz, quebrar o dente, nocautear, você tem que ter um controle, embaixo não, embaixo é full contact, pode bater para nocautear, mas em cima do rosto tem que ter controle. Então o golpe, por mais rápido e forte que seja, como eu acabei de falar, ele tem que ter controle, pode bater, pode bater até um pouquinho forte, mas não pode exagerar. O atleta de elite tem que ter essa noção de bater o suficiente para tocar, abalar um pouco o adversário, o árbitro marcar o ponto, mas sem que cause estrago. E o treino constante faz com que a gente consiga ter essa noção de distância, embaixo não, embaixo a gente afunda a mão, afunda o pé. É a diferença de um chute chugan com um chute jodan. Para perceber bem, o chugan eu afundei o pé, o jodan eu só bati, só toquei. Na luta por nocaute, do mesmo jeito que a gente bate chugan, a gente bate jodan. Então o golpe já não é mais controlado. O golpe é para arrancar a cabeça. Bom, concluímos então que a diferença é a distância. Os dois são rápidos, com força, mas a distância é diferente. Mas como que se dá essa diferença de distância? Tem duas formas. Uma é eu colocar o meu corpo mais longe ou mais perto. Então eu vou socar, eu coloco o meu corpo um pouco mais longe, estico o meu braço. E não, eu estou por nocaute, então eu chego o meu corpo todo mais perto. Vou poder bater com força. Chute a mesma coisa. Chute eu deixo o meu corpo mais longe ou eu deixo o meu corpo mais perto. Eu não acho esse jeito certo, particularmente. Não gosto disso. Eu vou mostrar como é que eu calibro a distância. Que eu acho, particularmente, que é a forma correta. É freando o braço ou a perna. Vou mostrar. Então o meu corpo, ele vai sempre estar na posição do nocaute. Do golpe mais forte possível. Só que, numa luta de ponto, eu freio aqui, ó. Eu vou um pouquinho só. Eu freio o meu braço. Numa luta de nocaute, eu deixo o meu braço ir até o final. Quando eu vou treinar dentro de academia, eu treino muito ulticômico. Quer dizer, cada um entra um golpe, o outro fica parado. Eu vou muito rápido sem tocar. Aí olha como é que eu faço. Eu vou, mal encosto no meu adversário. Qualquer golpe, encosto. E eu freio os braços e as pernas. Mas a minha distância, se vocês repararem, não muda. Minha distância, seja para o golpe sem tocar, seja para o golpe batendo um pouco, seja para o golpe de nocaute, o meu corpo, ele não muda. Mas por que eu faço assim? Por que eu acho que de outro jeito é errado? Porque esse jeito freando o braço e a perna, você não tem que mudar praticamente nada para calibrar a força. Então luta por pontos. Eu estou acostumado a chegar aqui e fazer assim, ó. Beleza. Ih, agora é para o nocaute. Seja pelo motivo que for. A luta esquentou. Agora veio... Você foi desafiado. Ou você vai fazer uma transferência, vai sair do ponto para o Karate Combat. Ou para o MMA. Aí se você tiver que mudar a distância do teu corpo, você vai ter que mudar tudo. Porque aquela distância que você estava acostumado, ela não existe mais. Então você vai ter que recalibrar o jeito que você se mexe. Estava acostumado a mexer aqui. Vai ter que mexer mais perto. Você vai ter que recalibrar o teu ponto de partida. Então você está acostumado, depois de 200 lutas de competição, de sair daqui. Ah, agora não é mais, Daniel. Agora é um pé para frente que você tem que sair. Tem que recalibrar tudo. Ou seja, acaba tendo que reaprender a bater. Na minha opinião, tá? Se você só frear o braço, aí você não tem que reaprender nada. Qualquer um é capaz de fazer isso aqui. Chegar aqui e fazer. Sem tocar. Agora bate só um pouquinho. Tá bom. Não dei nada. Só estou soltando um pouco mais aqui. Agora fundo o braço. Tá bom. Não dei nada. Então, dessa forma, você é muito mais capaz de calibrar o teu golpe sem lutar nada. Que era o que eu fazia com o pessoal do MMA. Quando eu ensinava eles os golpes do Karate, dizendo que Maidei era tudo assim. Eu treinava com eles assim. Mostrava para eles. Faz assim, faz assim. Tá legal. No treino, eles faziam assim. Aí chegava na hora do Sparrow. Ele soltava um pouquinho mais. O Vitor. Teve vários knockdowns de Maidei. Mas vários. Pena que eu não filmei na época. Eu não tinha essa coisa de ficar o tempo todo filmando. Eu devia ter tido. Fui burro. Porque eu vi coisas ali. Eu registrei coisas fantásticas. Ele soltava um pouco. E ele não botava tudo não, hein. Ele soltava um pouco mais ali. Aí chegava na luta e botava tudo. Na luta contra o Dan Henderson, a gente treinou muito aquele chute com o peito no pé. Muito. Muito. Chegando na hora da luta, ele soltou. Pegou, acabou. César Mutante, a gente treinou alguns golpes também. Que quando ele soltava nas lutas, era um absurdo. Muito forte. Essa é a minha opinião, tá? Eu treino assim. Meus alunos treinam assim. É essa forma que eu acho que deve ser treinado. Em vez de frear o corpo todo, isso aqui pra mim é fora da distância. É a distância errada. Isso aqui pra mim é a distância errada. Se alguém faz isso aqui em mim, eu olho e falo assim. Você não vê o golpe nenhum. Assim é diferente. Experimente. Pega um companheiro de treino, ou fica três pessoas juntos, um fica olhando e dois fazendo. Vocês vão ver a diferença do golpe esticando o braço, do golpe freando o braço. Quem tá aqui vai sentir e falar, putz, esse vai dar nocauteado. O outro não. Então essa é a forma que eu vejo a diferença entre o golpe de competição e de nocaute. E na academia, como é que eu faço? Aí na academia o meu raciocínio é outro. Luta de academia, Gil com o Vité, eu tiro a força, mas eu não tenho a distância de nocaute. Então eu luto assim com meus alunos. E eles assim comigo. Golpe de nocaute. Só que sem força. Então acaba ficando assim. Esse é o jeito que eu treino dentro de academia, porque aí eu evito acidentes e eu consigo entender se o golpe que eu tava treinando vai funcionar. Eu jogo a cabeça pro lado e solto um emas do que seguido por um macho e venido pra trás. Tá, agora eu vou testar. Às vezes dá tudo errado na hora. Eu percebo que eu tava sem guarda. Opa, tomei aqui. Então bota a mão aqui. Eu percebo que na hora de sair eu tava jogando demais a cabeça. Então assim, pra eu conseguir montar as minhas estratégias de luz e aplicar, eu faço assim. Gil com o Vité, eu tiro a força e mantenho a distância. Então é toque o tempo todo. Por isso que eu faço cheio de proteção. É toque o tempo todo. Tem controle. Treino pra competição. Aí ó, fica parado. Obrigado, vai. Aí a velocidade sem toque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quis mostrar para vocês a minha visão da diferença entre esses três objetivos da luta. Eu sou o Comitê de Academia e o Notaute.